1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Brincou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Brincou, virou, varreu minha cabeça Oh, preta, preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô, preta Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, 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 oh 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 Sim, bora dançar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Porque dá prazer Seu corpo subdecer Dançando eu e você Já posso me ver Vem chegando sensual Suíme especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem, eu me digo É o ar e louco Tudo é o ar e louco Isso é o ar e louco Vem fazer Vem comigo Vem remexer Esse ritmo acender O fogo me dá prazer Seu corpo subdecer Dançando eu e você Já posso me ver Vem chegando sensual Suíme especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem, eu me digo É o ar e louco Isso é o ar e louco Tudo é o ar e louco Vem chegando sensual Suíme especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem, eu me digo É o ar e louco Isso é o ar e louco Tudo é o ar e louco O ar e louco Tô louca por você, me deu vontade de beijar na sua boca Boca De te deixar maluco De jogar na cama e namorar sem roupa Um lance pop é coisa assim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você domar a minha fera Um lance pop é coisa assim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você domar a minha fera É melhor você É melhor segurar Vou pra cima de você Fazer de tudo o que quiser Um love, louco Love, louco Louco Love Um love, louco Love, louco 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 Love Louco Louco Você me deu vontade de beijar na sua boca Boca De te deixar maluco De jogar na cama e namorar sem roupa Um lance pop é coisa assim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você domar a minha fera Um lance pop é coisa assim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você domar a minha fera Namoro de novela É melhor você domar a minha fera É melhor você domar a minha fera É melhor você domar a minha fera É melhor segurar Vou pra cima de você Fazer de tudo o que quiser Um love, louco Love, louco Louco Love Um love, louco Love, louco Louco Love Yeah! Um love, louco Love, louco Love Um love, louco Love, louco Louco Love Delícia! Coisa boa! Delícia! Batão Carmin na área A gente agradece logo de início o convite para participar desse projeto maravilhoso Que é uma realização do Governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará A gente está super feliz de estar aqui Adoramos o convite Fazia um tempão que a gente não estava, né? Ah, eu estou até cansada, mano A gente fica em casa Não estou nem acostumada mais a cantar e dançar Né? Sambar Dançar Lembrando que ainda estamos em tempos de pandemia que exigem cuidados Usem suas máscaras, álcool, lavem as mãos Que é importantíssimo, né? E como a gente não está podendo muito se aglomerar A gente usa álcool na mão e também toma álcool em casa E aí você, na sua casa, já pode arredar a cadeira, dançar, cantar com a gente Tomar um vinho, uma cervejinha, afinal de contas, né? É verdade, nunca morto, não é operado, né, mana? Simbora dançar, que a gente está só começando Se liga nessa aí, preste atenção Presta atenção nesse som Um, dois, três, quatro Batom Carmin Esse céu encantador Que se abre no mês de julho Me leva pra amanhã em Deua Um ilhão lindo e encantado De praieiro esparramado O jardim de uma princesa Caprichosa natureza Que te fez assim tão bela Salve mãe do mar em flor Te abraçando feito mar Venho a te cantarolar Carimboba do cadô Alvo do alvo Fortalecinha E mococa E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado de tainha Simbora Simbora Junta, sai, meu irmão Esse céu encantador Esse céu encantador Que se abre no mês de julho Me leva pra amanhã em Deua Um ilhão lindo e encantado De praieiro esparramado O jardim de uma princesa Caprichosa natureza Caprichosa natureza Que te fez assim tão bela Salve mãe do mar em flor Me abraçando feito mar Venho a te cantarolar Carimboba do cadô Alvo do alvo Fortalecinha E mococa E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado de tainha Alvo do alvo Fortalecinha E mococa E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado de tainha Alvo do alvo Fortalecinha E mococa E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado com farinha Uh! Coisa boa! Esse é o lançamento da banda Baton Carmin, meu amor! Lançamento! Nosso clipe tá lindo, sou suspeita pra falar, mas ficou bonitão. Tá lá no nosso canal do YouTube. Vá lá, se inscreva. Siga a gente também nas nossas redes sociais, né? No Instagram. No YouTube e no Facebook. Procure por arroba Banda Baton Carmin oficial. Isso, exato. Vai que eu erro, né? Estamos lá. E vá lá no nosso canal do YouTube também. Se inscreva e acompanhe todas as novidades aí que estão rolando. E a Música Algodual também tá em todas as plataformas de música. Escutem lá, gente. Deem o feedback pra gente nas redes sociais que a gente vai ficar super feliz. Essa produção, essa parte autoral da banda a gente tá começando a colocar em prática. Aproveitamos o período da pandemia, nossa reclusão, pra botar a caixola pra funcionar. Entramos em estúdio, gravamos. Enfim, estamos com projetos de que... Logo, logo, tão passe essa pandemia. Vamos lançar isso bem juntinho, todo mundo. Bora junto. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Se bora recordar? Que delícia! Afasta a cadeira da sala e bora dançar! Hey! Vida, cansei da solidão, me traz o meu amor aonde estará. Quem sabe em meio a multidão, olhando para mim, aqui neste lugar. Vida diz onde está, eu preciso encontrar, meu sonho quero realizar. Vida faz um favor, vá buscar meu amor, meu sonho quero realizar. Vida, simbora! 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 Vida, simbora! Vida, cansei da solidão, me traz o meu amor aonde estará. Quem sabe em meio a multidão, quem sabe em meio a multidão, olhando para mim, aqui neste lugar. Vida, simbora! Vida diz onde está, eu preciso encontrar, meu sonho quero realizar. Vida, faz um favor, vá buscar meu amor, meu sonho quero realizar. Vida, vá buscar! Vida, simbora! Vida, simbora! Vida, simbora! Vida diz onde está, eu preciso encontrar, meu sonho quero realizar. Vida, faz um favor, vá buscar meu amor Meu sonho quero realizar Vida diz onde está, eu preciso encontrar Meu sonho quero realizar Vida, faz um favor, vá buscar meu amor Meu sonho quero realizar Vida, vá buscar Dança Simbora, Matão Carmin Vem dançar Vai A cumbia da fronteira, a cumbia tropical A cumbia brasileira também é nacional Me gusta este sonido, faz bem o coração A flecha do cupido me marca de paz Tu corpo no meu é bom, caliente do amor Tu corpo no meu é bom, a cumbia me encantou Tu corpo no meu é bom, caliente do amor Tu corpo no meu é bom, a cumbia me encantou La cumbia cantandeira, la cumbia sensual La cumbia estrangeira também é nacional Me gusta este sonido, faz bem o coração A flecha do cupido me marca de paz Tu corpo no meu é bom, caliente do amor Tu corpo no meu é bom, a cumbia me encantou Tu corpo no meu é bom, caliente do amor Tu corpo no meu é bom, a cumbia me encantou La cumbia da fronteira, la cumbia sensual La cumbia brasileira também é original Me gusta este sonido, faz bem o coração A flecha do cupido me marca de paz Tu corpo no meu é bom, caliente do amor Tu corpo no meu é bom, a cumbia me encantou Tu corpo no meu é bom, caliente do amor Tu corpo no meu é bom, a cumbia me encantou Tu corpo no meu é bom, caliente do amor Tu corpo no meu é bom, a cumbia me encantou Um, dois, três, quatro Com as aboranças, uma Aquela roçada de coxa O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão O meu coração, cheio de paixão Grita seu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Coisa boa demais Muito boa Recadinho importante Se inscreva no canal Quem ainda não se inscreveu No canal Parapai d'Égua Arroba Parapai d'Égua Oficial Vá lá, se inscreva pra acompanhar Um monte de live legal Pra gente curtir Muita live boa Muita música boa Muita banda bacana Passando por aqui por esse estúdio Uma honra pra gente Pra banda Batom Carmin Tá aqui participando desse projeto Exato Mais uma vez a gente agradece A realização Através do Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Um beijo pra toda a equipe Que faz Torna possível a realização Da gente, né? Da gente mostrar exatamente O artista parainse precisa E a gente tá no meio De muita gente boa aí Que a gente tem encontrado Aqui nos bastidores, né? Verdade Sempre bom Em tempos pandêmicos A gente tá precisando muito Dessa força Desse apoio A gente agradece mesmo Curtam, sigam Comentem as lives Por favor, assistam Manda pro vizinho Manda pra vizinha Manda pra tua tia Aquela que fala que só Bora Espalha esse negócio aí, hein Minha gente Simbora Batom Tô cansada Acho que foi essa tarde Tá fora de forma, né, mano? Saudade do rock 2 Balde de gelada Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Por você Está no ar Fondo da magia E encanto ao teu olhar Que nunca mais poderei esquecer E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Por você Está no ar Com toda a magia E encanto ao teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo Te quero E se você não puder mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz essa canção Essa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Essa canção me lembra do meu olhar Que eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Bele Santiago Em toda canção vou te falar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo Te quero E se você não puder mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz essa canção Essa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te peço e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Dessa canção E lembra do meu olhar Que eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei Um, dois, um, dois, três, quatro Adoro Cabelo, minha bota Bate cabelo, minha bota Quando eu te vi Eu me apaixonei Eu me apaixonei O teu olhar se cruzou com o meu Meu Deus como era belo Esse amor Esse amor E seguirei até o fim Pra reconquistar esse amor pra mim Eu quero mergulhar No teu amor Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você Prefiro até a morte Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você Delícia Quando eu te vi Eu me apaixonei O teu olhar se cruzou com o meu Meu Deus como era belo Esse amor Esse amor E seguirei até o fim Pra reconquistar esse amor pra mim Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar No teu amor Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você Prefiro a morte Sem você Prefiro a morte Sem você Um, dois, um, dois, três Vai Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quanto bate a tristeza A solidão Dói no coração Não brinque mais com os meus sentimentos Meu coração Meu coração Sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Música 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 Adoro! Hoje acordei Meu grande amor com o pensamento em você Eu conto as horas que não passam pra eu poder te ver Vou pra escola e penso em uma saída Não estudo nada pensando em você E das matérias você é preferida Mas não faço as horas pro poder O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração O tiqui-tiqui-tac parou Quando a hora chegou de ouvir meu amor E agora Tiqui-tiqui-tac vou esperar O relógio vou quebrar E o tempo não vai passar Pra gente se amar Tiqui-tiqui-tiqui-tac Hoje acordei Meu grande amor com pensamento em você Eu conto as horas Que não passam pro poder te ver Vou pra escola e penso em uma saída Não estudo nada pensando em você E das matérias você preferida Mas não passam as horas pro poder O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começo a apertar o meu coração Não quer mais passar Me leva a pensar Começo a apertar o meu cara O tic-tic-tac parou Quando a Rona chegou De eu ver meu amor E agora Tic-tic-tac vou esperar O relógio vou quebrar E o tempo não vai passar Pra gente se amar Tic-tic-tic-tac-y Tic-tic-tic-tac-y Tic-tic-tac-y Tic-tic-tic-tac-y Tic-tic-tic-tac-y Coisa boa demais Só tem uma coisa ruim Uma coisa ruim dessas lives Não me diz que eu não quero saber É que é rapidinho Não demora Já vai acabar Já vai acabar A gente quer voltar, hein? Essa é só a primeira Vamos voltar Vamos pegar uma senha na saída Vou pegar uma senha pra voltar daqui a pouco Quero fazer outras lives, por favor Porque a gente quer chegar na casa de vocês Quero ver se eu recupero a minha forma É, mana Mana, não tô dando conta Imagina se eu tivesse de bota Batendo o cabelo Não dá, mana Meu joelho já nem mais dá conta Então, vou admitir Não vou te enganar E eu peguei esse negócio, né, mana? Fiquei prejudicada depois, viu? Foi, né, mana? Então, gente Sério mesmo A pandemia está em curso Infelizmente A população não está ainda toda vacinada A vacina segue a passos de cagado E aí a gente está aguardando Que logo chegue pra todo mundo Vamos torcer, vamos rezar Vamos fazer a nossa parte Mantenha o distanciamento social Use máscara Passe álcool gel nas mãos Faça a sua parte Porque a gente precisa muito Se cuidar nesse momento Seríssimo, gravíssimo Não é brincadeira Sério mesmo Peguei, não desejo isso pra ninguém Mas, falando de coisa boa Exato Sigam Banda Batom Carmin Nas redes sociais Escutem a nossa música Assista o nosso clipe Assista o nosso clipe No YouTube, por favor Simbora Realização Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Siga Arroba Pará Pai Tégua Oficial E siga Banda Batom Carmin Simbora Esse céu encantador Que se abriu no mês de junho Me levar pra manhã de boa Um ilhão lindo encantado De praieiro esparramado O jardim de uma princesa Caprichosa natureza Que te fez assim tão bela Salve mãe do mar em flor Te abraçando Te abraçando feito mar Venho a te cantar olá Carimboba Tupador Algo do al Fortalecinha E mancoca E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado de tainha Delícia, hein? Vou juntar minha série, irmão Se eu juntar bilha aparece aqui, irmão Pode Esse céu encantador Que se abriu no mês de julho Me leva pra manhã de boa Um ilhão lindo encantado De praieiro esparramado Um jardim de uma princesa Caprichosa natureza Que te fez assim tão bela Salve mãe do mar em flor Me abraçando feito mar Venho a te cantar olá Carimboba Tupador Algo do al Fortalecinha E mancoca E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado com farinha Algo do al Fortalecinha E mancoca E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado com farinha Algo do al Fortalecinha E mancoca E camboinha No manguezal Na beira d'água Bilisqueituru A voado com farinha Beijo no coração Minha gente Pérez Santiago Fernando Collis E Guilherme Câmara Eu sou a Patrícia Lian E eu sou a Flávia Anjos Beijo grande do Batom Carmin Eu sou a Flávia Anjos E eu sou a Flávia On Ciência Et summit Luizqueituru